Essa manutenção trouxe vários itens tops pra gente, galera, mas basta você pegar o level 40. Então você primeiro tem que atingir o level 40 pra poder pegar esses itens que estão aqui na tela que eu estou mostrando nesse momento. Bilhetes de invocação, tanto de montaria como de arma, como também baú de talismã, galera. Então fica aí no vídeo até o final que eu vou te mostrar todos os detalhes dessa atualização e como você vai fazer pra pegar todos os eventos aí na prática. Tá procurando aquele gold pra caixar a conta no Night Cross? Não perca tempo e acesse agora. Pessoal, a manutenção se encerrou, né? E com essa manutenção se encerrando, ela vem trazendo várias novidades pra gente. Uma delas são essas novas atualizações aqui, ó. Novo evento está em andamento. Evento de check-in, agora tem um novo evento de check-in, eu vou mostrar pra vocês no game. Tem uma nova missão, treinamento de brandit, eu vou mostrar também pra vocês dentro do jogo pra ver o que se trata, tá? Muita gente tá confundindo, achando que é uma missão e não é bem uma missão, tá? É simplesmente um lugar que você vai ter que fazer uns requisitos pra poder pegar as caixas lá e os recursos, beleza? Evento das masmorras novos também com XP. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona na prática, pode ficar tranquilo, tá? Vem também adicionando uma correção e mudanças. Fizeram um evento de missão diretiva de fortalecimento dos corpos, será estendido por 7 dias. Eles estão estendendo o evento de missão. E palavras proibidas em nomes de personagens e guilds serão atualizados também, tá galera? Eles estão fazendo uma mudança nessas palavras aí, beleza? Isso já encerrou, tá galera? Então já está valendo pra todo mundo no servidor. Mas mesmo assim, vamos mostrar como é que funciona pra vocês dentro do game todos esses eventos. Na guia eventos, galera, fala uma descrição detalhada sobre tudo que tá acontecendo nos eventos, tá? Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o site aqui abaixo, beleza? Aqui vem falando tudo, tá? Como eu vou mostrar pra vocês no jogo, eu não vou passar isso aqui pra vocês aqui escrito, porque não vale a pena, tá? Eu vou mostrar pra vocês dentro do jogo, beleza? Dentro do jogo, galera, se você vir aqui no presentinho, tá? Você consegue os novos eventos. Aqui voltou o treinamento do Lucas 2, tá vendo? Com todos os recursos de novo pra você pegar, que são os bilhetes de invocação matando monstros, tá? Isso aqui é muito bom pra gente tentar pegar aquela montaria boa aí, beleza? No treinamento de brand, galera, aqui dá a impressão que é uma missão, não é uma missão, tá vendo? Você só vai ter que criar equipamentos, fortalecer equipamento, criar equipamento, tá vendo? Dessa forma, você vai ganhar recursos e com isso poder craftar coisas melhores, beleza? Você vai ganhar aqui, ó, baús de pergaminho, pedras de refino, baú de ouro e saquinho de ouro também no treinamento de brand. E não é difícil de fazer eles, são bem fáceis, tá, galera? E também, galera, lançar o evento de check-in de 7 dias novo, tá? Aqui você vai pegar 7 dias de vários recursos diferentes, tá vendo? Cada dia um recurso diferente. E no final você vai pegar bilhetes de invocação de arma ou montaria também, beleza? Outra coisa que veio nessa atualização, galera, foi o aumento de XP na danjo das ruínas da sacona. Se você vir aqui, ó, ruínas da sacona agora está com evento de XP de 100%. Então, tudo que você matar aqui dentro vai te dar 100% a mais de XP. Isso é uma coisa muito boa, vai ajudar demais a gente que está tentando progredir dentro do game. Então, aproveita que está com esse evento aqui para você poder rushar o level 45 e sair na frente, beleza? Muito obrigado a todos que viram esse vídeo. A gente não esquece de curtir, compartilhar e deixar aquele likezão para ajudar com esse vídeo, que é um vídeo informativo para você saber sobre os eventos, beleza? Alô, até mais, fui!